Faz as piranha que transa, taca a balinha e lança, fica ciente, hoje tu tá fodida Deixa ela louca de droga, que hoje ela vai dar pra tropa, ah não, pra tropa não, hoje é pra quadrilha Leva pro queijo é lá dos moleque, que lá é liberal, tá bom, não mal, humor dia liga Impressionei com essa menina, me apaixonei pela afeição, mas essa boca me alucina, quando o joelho vai no chão Mulher que me deixa na ponta do pé, normal, ela suga a cabeça do pau E já culei, meu bebê começou a chorar, disse que com teus lábios adorou dialogar Faz as piranha que transa, taca a balinha e lança, fica ciente, hoje tu tá fodida Deixa ela louca de droga, que hoje ela vai dar pra tropa, ah não, pra tropa não, hoje é pra quadrilha Leva pro queijo é lá dos moleque, que lá é liberal, tá bom, não mal, humor dia liga Tá bom, não mal, humor dia liga Tá bom, não mal, humor dia liga Tudo da hora, tudo ao vivo, e esse é o pedido, a pedido delas mesmo É, elas que tava querendo escutar esse bagulho doido E que ritmo tu sabe, eu vou falar e você só escuta Braba é o que vem de caralho É o que vem de caralho É o que vem de caralho